Mamãe, você já tomou café? Ô mãe, é aqui ó, olha a sua caneca aqui, olha aqui, vazia, você já tomou, já comeu o seu pão, você pula a corda mamãe? Você sabe pular a corda? Sei. Como é que é? Assim ó. É, na rua. É? Na casa da dona Irene. Ah, na casa da... Terminei, terminei, terminei. Terminei. Terminou o que, amor? De lancha. Então tá, então fica ali sentadinho pra vovó gravar a babá. Xis. Xis, você quer aparecer no vídeo? Então vai lá do outro lado, vai, vai lá do outro lado. A vovó tá conversando com a babá. Mamãe, ele é, né mamãe? Você vai pra escola agora, mãe? É só amanhã. É, e esses livros que estão aí, não é pra ir pra escola, não? Tava aqui, já, mas foi de ontem. Ah, foi de ontem. Ontem você foi pra escola? Foi. É, mãe, como é o nome da sua professora? É, dona Irene. Ah, e da sua colega da escola? Peraí, deixa eu ver quem foi. Ricardo. Ah, o Ricardo, mãe. É o Ricardo, que é seu colega da escola? É, da escola, quando era pequenininho. É, agora ele cresceu, né? Mas não cresceu muito, não. Não cresceu mesmo, não. Olha aqui, olha aqui, tá vendo isso aqui? Era pequenininho. É, e agora é grande? É. Olha o meu... Esse aqui... Olha o meu robô. Olha o meu filho, vai lá do outro lado, que se não só aparece o seu cabelinho. Olha aí as minhas coisas aqui da escola, tá vendo? É, o que que é isso aqui, mamãe? É o papel. Não, isso aqui, o que que é isso? Olha o meu papel, ó. O cartão de Deus. O cartão de Deus, não, o cordeiro de Deus. É isso que você quer dizer, não é? Ó, isso aqui, o que que é? Uma flor, não é? Sim, o que foi esse? Outra é pior que ele. Deixa eu ver o que que é isso. Esse é cordeiro de Deus. Esse é... Ainda existe esperança. Viu? É esse cordeiro de Deus. Quantas blusas você tem aí? Dez. São quatro. Não, você vestiu quantas blusas? São quatro. Eu usei na quarta-feira, dia de noite. Deixa eu ver, deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro. E a camisola, né? E bermuda. Também tá aqui. Uma, duas bermudas. Muito bem. Já, já a gente muda isso tudo, né? É. Eu saí é porque eu resolvi deixar, deixar solto. Porque eu tava com sono, falei, vou deixar ela vestir todas as roupas que ela quiser. Depois eu tiro devagarzinho. Tiro uma, tiro outra. Né, meu bem? É. É? Hoje é dia de fazer unha? É sim. Deixa eu ver se sua unha tá bonitinha ainda. É, né? É, tem dois. Quantos dedos tem aqui? Aqui tão dois. Deixa eu ver a outra. É, tá bonitinha ainda, né? Mas eu vou fazer, vou pintar de novo. Tá? Pra você ficar com a unha novinha pro fim de semana, tá bom? É. Não tá com calor não, mamãe? Não. Com tanta roupa. Você não sente, não, que você tá com muita roupa? Não, mas na casa da dona Helena é muito mais difícil. É? É mais difícil? É. Ah, entendi. O que que você comeu aí no café da manhã? Foi só isso aqui, ó. Botava, eu trouxe isso aí, esse pezinho de coisa e botou ali. Isso aqui que é o pezinho? É. Ah, tá. Vou botar a outra, lá na ponta da igreja, da hora. Mamãe, você comeu pão, pãozinho fresco, é, dois livrinhos. É o livrinho que você leva pra escola, né? Foi. Foi? Você vai pra escola hoje? Não, sexta-feira. Ah, hoje é quinta, sabia? Depois da quinta vem o quê? Sexta. E depois da sexta? É sábado. Muito bem. E depois do sábado? Domingo. Muito bem. E depois do domingo? Domingo. Domingo, segunda. Fala. É isso, papapá, 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 pra quem fazer? Pra puxar contra a dona Irene e levar pra casa do pai dela. Tadinho. É, mamãe, é sim. Vamos lá. Segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito bem. Hoje é quinta. É. Viu? Eu sei. Hoje é quinta-feira. Tá? É. Dia 21 de março. Sabe que dia é hoje? Sim. Aniversário da sua irmã. É o dia 32. Ó, irmã. 31 de março. Vamos ligar pra sua irmã, aniversário da tia Lúcia. Mas tem uma pra ela. Dona Irene, tá naquela casa, naquela coisa. Eu botei ontem. É, mamãe? É. Ó, hoje é aniversário da tia Lúcia. A gente tem que falar parabéns pra ela. É. Tá bom? Vamos ligar? Vamos. Então tá. Bom dia, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se der mais tarde ou se tiver assunto, a gente posta de novo. É. Bom dia pra todo mundo, né, meu amor? Boa quinta.